Olha gente, hoje, assim, segunda-feira, aquela energia, aquele gás, então a gente tá aqui trazendo vários casamentos, vida fitness, mudanças, enfim, hoje tem muita coisa. Vamos começar pela vida fitness? Wesley Safadão, gente, que tava meio apagado, né? Pois é, tava meio apagado, sumido da High Society, postou essa foto nas suas redes sociais, dizendo como esse é o resultado da vida fitness dele, de uma alimentação saudável, de um exercício. Isso faz diferença, realmente. Isso aí é projeto Carnaval 2021, eu também estou sentindo o cheiro de Carnaval por aí. Não vai ter Carnaval, gente. Ah, Totó, você mora no Brasil, Totó. Totó, não vai ter lá na escola de samba, né, o povo desfilando, até porque eles não trabalharam esse ano, né, oficialmente, mas as festas clandestinas, eu não duvido não. E outra coisa, Totó, tem muitos estados em que casas noturnas já estão trabalhando normalmente, inclusive Campo Grande, as boates estão normais. Sim, funcionam normais. É, só que tem uma coisa, não acabou a pandemia, é legal, gente. Sim, exatamente, é verdade, mas o brasileiro quer festa. Mas o Wesley está de cheio de gominho aí, maravilha. Está aí mostrando. Eu queria saber o segredo, sabia? Porque a gente está... Eu tenho 28 anos, eu estou há 27 anos nessa vida fitness e não tem um gomo. Eu não tenho um gomo. Eu também. Eu já fiquei tranquilo, eu tenho um gomo só, é mais fácil de cuidar. Deve ser mais um pneu de trator, né, do que um gomo, mas tudo bem, a gente segue. Mas é um gomo. Em vez de ter seis, um só. Um só basta. Eu queria saber o segredo dele. Não do Totó, do Wesley. O meu ensino. Aquela macarronada que nós ensinamos hoje aqui, ó, três vezes ao dia. Ótimo. Pronto, seguimos firme. O resultado... É um gomo. O resultado vai vir em uma semana. Tranquilo. Rapidinho, ó, do Wesley. Rapidinho. De próximo, vamos falar de casamento, gente. Ai, eu adoro o amor, casamento, novidade. Ai, hoje a gente tá romântico aqui no programa. Ai, a gente tá muito romântico. Olha, Zé Felipe pediu a mão de Virgínia em casamento. Ajoelhadinha e tudo. Ai, eu vi o vídeo. Ai, gente, foi tudo lindo. Assim, eles estão um pouco tempo juntos, se eu não me engano, são quatro meses aí que já é pedido de casamento, já é gravidez, já é namoro, já é tudo, né? Mas foi muito fofo da parte dele. Ela ficou muito surpresa nessa foto. Mostra um pouco da cara dela de felicidade, mas tem uma foto que eu não trouxe. Eu não tava posando, então, não. Foi na espontânea aqui, então? Foi muito espontâneo. Ela não tava sabendo. Foi uma surpresa que ele fez, juntamente com amigos, familiares, né? E pediu ela com esse monte de flores e um par de aliança belíssimo. Muito legal. Muito show, né? E vem baby por aí. E vem baby por aí, verdade. A gente só não sabe o sexo. É, a gente falou na semana passada. É verdade, é verdade. Vem baby por aí. Tá. De próximo, Totó, eu trouxe a Andressa Suíta porque, assim, na semana passada… Mas você gosta dela, né? Não, gente, não tem como. Essa que eu trouxe hoje, não tem como. Não dá pra passar batido. Não tá. A gente… Lembra que a gente tava discutindo? Ah, eu até disse que eu tinha visto na internet. Não era um site confiável, mas eu vi na internet rumores de que ela cobrava 30 mil pra mudar o visual. Mas eu acho que era tipo um leilão e esse era o lance, o primeiro lance, entendeu? Porque, na verdade, ela recebeu 580 mil reais para ficar morena. Diz pra mim, Totó, quanto você cobraria pra ficar moreno? Me dá dezão aí. É só não cobrar a tinta que vai usar. Me dá tinta de graça aí. Eu mesmo pinto. Pois é, essa campanha da Trânsito que ela tá fazendo, morrer em meio, viu? Esse mundo dos famosos sai bem fora daqui da nossa realidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Total. Total, você pode deixar que quando eu fico a famosa mais a Tati, a gente patrocina a sua pintura de cabelo. Obrigado, hein? Tá bom? Muito jóia. Nossa, como você é legal, hein, Mari? Eu patrocino, mas nem tanto, porque… Mas, assim, vai ser só uma pinturinha, assim. Sim, tô vendo. Pode ser com… pode ser, na verdade, roxo, que a gente pega aqueles… Folha que rodava prova, sabe? E a gente passa no cabelo e fica bonita. Papel crepom. Papel crepom. Matriz, matriz. É verdade. Show de moto. E daí, dá uma coxinha ainda, você pode dizer que… É, um brinde. Um brindezinho. Exatamente. De frango, tá? Tá bom. Olha, já escolheu, já tava indo, né? Nossa, tá muito exigente. Tá muito exigente. Nossa, não é bem por aí que funciona. Vamos fechar também com o Gustavo Lima? Opa! Olha, Andressa, ele levou um pé na bunda do Gustavo, sofreu. Como ela postou, ficou duas, três semanas na cachaça. E Gustavo já tinha… e ela superou, aparentemente, né? Posta várias fotos, já voltou com a sua rotina de trabalho. Gustavo não tinha postado nada, até então uma foto antiga, que até que ele apareceu com uma aliança na mão. E a gente… Sim, a gente que shippa, pegou e achou que ele tinha voltado, não voltou, enfim. Essa é a primeira foto do livre, leve e solto, e ainda com cabelo novo também, porque não é só a Andressa que muda de visual, ele também muda. Ele não pintou, não, né? Não, ele só cortou diferente. Não, ele só cortou, deixou esse topete aí. Passou um creme lá, pra deixar arrepiado. Exatamente, cabelinho na régua e está Gustavo Lima. Show de bola, parabéns, hein? Não, não pode, né, gente? Não, e o mais engraçado é a frase, né? Ele tá assim, ó, oi, bebê. Sério? Tipo, o pai tá on. O pai tá on. A mãe também. Ah, com certeza. A mãe que tá, e ainda com 580 mil. Que show, hein? Fechou, fechou. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos, né? Amanhã tem alguma novidade, Tati? Pra gente já anunciar. Amanhã é um dia de ter saúde, Totó. Amanhã é ter saúde. Aliás, a nossa convidada de amanhã é a doutora Helena Nicolielo, endocrinologista, maravilhosa, já até foi capa da revista 7, uma querida. Ela vem pra falar de dois assuntos. Obesidade, porque uma pesquisa recente mostra que um a cada quatro brasileiro está obeso. Um índice que chama muita atenção. E também nós vamos falar sobre diabetes. Porque dia 14 de sábado é comemorado o dia de conscientização do diabetes. E é um assunto que eu gosto bastante de falar, né? Tem uma certa intimidade.